Com estoque baixo, o Emepar solicita com urgência doações de quatro tipos sanguíneos. Quem traz os detalhes para a gente é a Carla Dudas, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Gizaia, a todos que nos assistem. A Secretaria da Saúde do Paraná faz um alerta urgente para doações de sangue. Os estoques do tipo A positivo, B negativo, O positivo e O negativo estão em nível crítico, sendo suficientes para apenas dois dias. A redução nas doações se deve aos dias chuvosos e ao feriado de 12 de outubro, que impactaram o movimento nos hemocentros. Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar saudáveis e apresentar um documento com foto. Lembrando que homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três. O sangue doado é fundamental para manter o atendimento hospitalar, já que cerca de 700 bolsas são enviadas para hospitais do Estado todos os dias. Quem quiser doar, pode agendar pelo site saúde.pr.gov.br. Essas e outras informações você confere na Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite a todos e até a próxima.